Ó gente, no vídeo de hoje eu vou fazer pamonha Aí eu peguei essa espalha aqui e fervi ela Escaldei ela, botei no fogo e depois que ferveu Aí eu tirei só pra dar uma amolecida nela Pra começar a fazer as pamonhas Ó gente, pra pamonha eu vou usar 10 espigas de milho Estão assim ó 10 espigas de milho Um copo de requeijão de coco Um copo de requeijão de... Você vê aí a medida, eu tô usando esse daqui de requeijão E açúcar Aqui é o monguzá, mas não é pra esse vídeo, não é pro outro vídeo Que eu vou fazer também Eu tô deixando de molho De hoje pra amanhã Fazer amanhã vai ficar bem mole Vou mostrar pra vocês a maneira que eu faço, né Porque cada um tem o seu jeito de fazer Pronto gente, eu vou pegar As 10 espigas que eu tenho aqui E vou fazer assim Ui Um ralo, mas... Eu acho que no liquidificador ele fica mais rápido Aí eu vou fazer em todos E quando eu tiver... Passar no liquidificador eu volto com vocês Pronto gente, eu vou colocar metade do milho Uma garrafinha de coco Esses coco aqui concentrados Um copo de requeijão de coco E um copo de açúcar Pronto gente, eu já bati, ficou assim Ficou bem grossinha Aí eu coloquei um pouquinho de queijo ralado Tinha bem pouquinho Acho que tem uns dois dedinhos só Bem pouquinho mesmo Peguei e coloquei Um pouquinho de queijo ralado E agora eu vou colocar nas palhas Pra... Colocar na água Água fervendo Pra amarrar, pão Eu vou usar esse barbante aqui Que eu tenho Mas quem não tiver o barbante Eu só vou usar porque eu tenho Pode amarrar um pedaço de palha no outro Pra amarrar, pão Mas como eu tenho aquele barbante Eu vou usar aquele mesmo Aí eu vou começar agora a montar Ó, a gente vai pegar a palha Só vai colocar a mão aqui por dentro Vem aqui fechando Fazendo tipo um copinho Aí vem aqui no final Pronto Ó Eu fiz assim Tipo um copinho Pega esse daqui que tá amarrou Agora esse daqui tá curado Pega aqui e faz um copinho Ó Fiz o copinho Agora eu vou encher Gente, pra fazer isso Foi uma sujeira danada Mas No final fica bom Deixa eu colocar aqui Eu vou deixar assim Faltando mais ou menos um dedo pra encher Ó, tô aqui segurando Agora eu venho com a outra palha Agora eu venho com a outra palha Viro devagar Porque Se fizer a minha escarreira Ela vai abrir Nessa parte aqui Que você botou pra cima Pra fazer tipo um copinho Você vem com a outra palha Deixa eu pegar uma menor aqui Tá bom Vem com a outra palha E E cobre Abraça Essa outra palha aqui Ó Aí vem aqui E fecha Tá vendo Tá preso aqui E tá preso aqui Aí não tem como vazar não Aí agora eu venho com É bom Boas pessoas fazendo Eu tô fazendo só Vem com Com esse barbante aqui Deixa eu cortar ele Vem com o barbante Vem com o barbante Mas eu vou apoiar aqui Pra Pra poder amarrar melhor E aí Pronto gente, amarrei, eu vou fazer assim todas e vou colocar na água quente que tem que colocar na água quando estiver fervendo, a gente ficou assim, pronto gente eu vou fazer só mais uma para vocês verem como é que faz e quando eu voltar eu vou já vou estar colocando todas na água fervendo. Pronto, só colocar a mão aqui, deixa eu colocar assim vem, doble aqui, tem que ter cuidado só na hora de colocar o líquido aqui para não vazar Vou levantar mais um pouquinho Aí sempre vem ajeitando aqui ó Ó gente, tá assim A mesma coisa, vem com a outra, tá meio louco aqui, me reticou de maneira Vem com a outra por aqui abraçando, essa aqui ó Pronto Pronto Fechou Aí faz do mesmo jeito, fecha aqui também E amarra E amarra Vai ter que prender aqui, tô usando a boca porque eu tô sozinha aqui para fazer Tem que prender bem essa parte aqui ó Tem que prender bem essa parte aqui ó Porque se ele abrir, aí sua pulmão ela vai se dissolver todinha na água Vou colocar aqui na, como tá sujo o balcão Pra amarrar Pra amarrar Tá bem grande essa pulmão Tá bem grande essa pulmão Tá bem grande essa pulmão Ó gente, a água já tá fervendo aqui, aí eu vou colocar Ó gente, tá assim ó Tá quase de boa a pão unha Já tá inchada Ela já enxuca Quando o milho fica cozinhado dentro, aí Ela dá uma inchada É por isso que não é bom apertar muito Aí tá aqui Ó e aqui tem mais ó Já vou esperar quando eu tirar lá daqui do fogo Eu vou abrir uma e vou partir pra vocês verem Pronto gente, agora eu vou abrir pra Ver como foi que ficou Tá um cheiro Eu amo essa de milho Só por causa desse negócio de milho Porque eu amo Tá lá Tá enorme hein Ui Olha a fumacinha Ui 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 Então gente, esse foi o nosso vídeo de hoje Essa pamunha aqui, deliciosa Se vocês gostam de pamunha gente Já vai deixando o seu like E não esquece de ativar o sininho Tchau 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 Tchau